E aí galera fazendo serviço aqui do rodão aqui da POP100 Tava acabado aqui o canto do rolamento, tava com rolamento maior, os cavalos arrombaram Tira aí, ó, deixa o rolamento Tá preenchendo de solda aí, ó Aí quando tiver finalizada, eu mostro pra vocês aí Fazer o encaixe do rolamento aí, deixar novo de novo Valeu! A galera fazendo o serviço aí de retífico aí no cubo do rodão Fazer o alojamento aí do rolamento Foi soldado, agora ele vai reabrir o prato do rolamento Rodão da POP100, fazendo aí o serviço na prezadora Ó, lá me aqui Ó, lá me aqui Ó, lá me aqui Tira nas medidas Quando tiver pronto, eu mostro o vídeo dele finalizado Já com o rolamento no lugar Se for filmar mesmo Passar cinco horas Beleza galera? Vai aproveitando, se inscrevendo no canal aí Deixa seu like De ouvindo máquinas Valeu! Olha aí, ó, serviço finalizado Rolamento já no seu local de trabalho Agora é só ligar pro cara Quando ele vir buscar e dar cacete de novo E trazer de novo Tem uma alinhadinha aí, ó Foi finalizado no toro Valeu! Valeu!